Olha gente, acontece em Joinville um evento voltado para o setor metal mecânico. É a Metalurgia 2018. E tem novidades para deixar a indústria atualizada com tecnologia de ponta e ainda workshops sobre o setor. Olha só. Óculos de proteção, ok. Maçarico, tá na mão. Materiais, prontos. Assim fica bem mais fácil soldar essas peças. Esse equipamento é um simulador que permite ao usuário reproduzir situações reais de um ambiente de trabalho. E para saber se está tudo certo, se está tudo correto, é só olhar para esses sinais da tela. Se tiver tudo verde, está tudo ok. Um sensor daqui de dentro, que funciona como se fosse uma bússola, transmite para esse computador a posição desse maçarico eletrônico. Aí esse computador indica para onde ele deve ser inclinado para ficar na posição correta. Por que é bacana ter um equipamento como esse? Pela facilidade que você tem para poder estudar. Você não precisa ter o material que você comprar, não vai precisar ter gasto de material, não precisa ter um espaço para treinamento. Isso pode ser levado para qualquer sala, para qualquer lugar. E isso acaba facilitando tanto o estudo quanto a prática de um aluno. Adolescentes e jovens aí que às vezes estão decidindo sobre uma profissão. Quando ele entra na sala e vê uma tecnologia dessa aí, um 4.0 já na solda, isso faz com que ele realmente queira se tornar soldador e vai adiante. É bom para estudantes e para empresas que podem usar essa ferramenta em treinamentos. É, cada vez mais surgem novas tecnologias e o setor tem acompanhado essas mudanças. Não é à toa que o Brasil ocupa a nona posição em produção na indústria de fundição. E o estado de Santa Catarina está em segundo entre os maiores produtores de ferro fundido. Em Joinville, a Metalurgia, que é a Feira e Congresso Internacional de Tecnologia para Fundição, Forjaria, Alumínio e Serviços, que acontece a cada dois anos, mostra a importância de evoluir e se atualizar. Aqui o que nós vamos discutir nessa semana, aqui na feira e no Sintec, aqui nesse congresso, é a importância da tecnologia, das novas tecnologias que estão chegando, a indústria 4.0, que nós estamos chamando da fundição 4.0, que traz embarcada muita tecnologia moderna, muita coisa desenvolvida nos últimos 10 anos e que nós temos que incorporar essas tecnologias modernas na nossa indústria para nos mantermos competitivos. Só nesta feira, de hoje, aos próximos 18 meses, devem ser movimentados cerca de 300 milhões de reais em negócios. São 120 expositores, 56 novas empresas no evento, que estimam receber um público de 12 mil pessoas. O seu Nicásio veio de longe, de Hortolândia, no interior de São Paulo, para conhecer as novidades. Embora eu tenha uma idade, mas eu não paro, eu estudo, eu olho, vejo, viajo, para saber o que tem de novidade. Porque eu preciso para dentro da minha empresa e não posso deixar ela ficar para trás. E para quem quiser aprender mais sobre a indústria de fundição, a novidade desse ano são os workshops ministrados pelos próprios expositores. Um evento como esse, além da tecnologia em exposição, traz todo o conteúdo das palestras, dos workshops que são discutidos e que mostram a tendência do setor para os próximos anos.